Em fevereiro de 2022, um camponês mexicano andava tranquilamente pela zona rural em que morava, na cidade de Aquililla, no oeste do país, quando inesperadamente, sem se dar conta do perigo, o lavrador pisou despretensiosamente no pedaço de terra errado, ativando com o peso de seu pé uma mina plantada por narcotraficantes da região. O passo dado em direção à sua morte colocou um alerta na mídia e na polícia mexicana. Afinal, quais tipos de equipamentos e armas bélicas o narcotráfico está utilizando? Qual é o real poder desse inimigo? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Boko, o sétimo filho. Após o trágico acidente com uma mina terrestre que ceifou a vida deste camponês, uma varredura foi feita nessa mesma região, que, pasmem, resultou na descoberta e desativação de 250 minas terrestres. O que mais chamou a atenção do exército durante essa operação não foi apenas a quantidade de minas, mas o fato delas não estarem espalhadas somente na região de fronteira, que é considerada uma zona de conflito, mas também foram encontradas minas soterradas em áreas civis e pequenas propriedades. Centenas de lavradores mexicanos estavam, literalmente, vivendo sem que soubessem sobre um verdadeiro campo minado. Para além das minas, o exército mexicano afirma ter notado uma drástica mudança nas estratégias adotadas pelos cartéis de narcotráfico no país. Isso significa dizer que seu poder bélico também está mais avançado e tecnológico. Em depoimento ao site de notícias BBC Mundo, Gilberto Vergara, um padre da região de Aquilídea, afirmou que os moradores não vêm sofrendo apenas com os perigos terrestres como as minas, mas que eles devem ficar atentos para onde pisam e também prestarem atenção sobre onde está a sua cabeça, pois os traficantes têm utilizado drones equipados com explosivos para realizarem ataques aéreos. Segundo informações passadas pelo exército mexicano ao mesmo veículo de notícias, os cartéis vêm usando fuzis soviéticos, drones com explosivos, assim como têm fabricado seus próprios veículos blindados, verdadeiros tanques de guerra de fabricação artesanal e não o suficiente, eles também têm produzido seus próprios submarinos. Para vocês terem uma ideia, em 2019, três homens passaram 27 dias navegando debaixo da água em um submarino improvisado que saía da América Latina e tinha como destino a Europa. O submarino estava recheado com 3.068 quilos de cocaína, que valiam aproximadamente 760 milhões de reais. Para que coubesse ainda mais drogas no submarino, o espaço destinado aos três homens se reduziu a um metro e meio quadrado, o que significa dizer que eles, além de dormirem em pé, precisavam utilizar uma bolsa como banheiro. Imagina você ir por um segundo. Difícil, né? Desconfortável demais até por um segundo. Ainda na pequena cidade mexicana de Aquilília, que descobriu-se ser um campo minado a céu aberto, a polícia interveio e fez um comunicado oficial à população local em 9 de fevereiro daquele ano, afirmando que tudo estava sob controle. Acontece que menos de um mês após o pronunciamento, César Arturo Valencia, o até então prefeito da cidade, foi assassinado. Especialistas consultados pela BBC Mundo afirmaram que essa evolução na militarização das armas do crime organizado mexicano vem acontecendo principalmente pelo fato dos cartéis estarem especialmente escalando antigos agentes públicos e ex-soldados profissionais como parte de seu braço armado. Além desses ex-soldados terem o conhecimento técnico para operarem essas armas, eles também facilitam o acesso a esse equipamento graças aos esquemas de corrupção que ainda são persistentes no país. Assim ocorre uma troca de equipamento bélico que deveria estar na mão do exército para a mão dos traficantes. E aí você deve estar se perguntando, se o próprio exército mexicano perdeu o controle sobre os cartéis de narcotráfico de seu país, como é que deve ser o confronto direto entre esses cartéis e o seu maior inimigo, a polícia de fronteira dos Estados Unidos? Todos os dias, o narcotráfico tenta passar pela fronteira entre México e Estados Unidos usando os mais absurdos e gananciosos planos de ação. O nível da tecnologia e criatividade dos caras é realmente chocante. Mas, para saber como a polícia americana atua e como conseguem desvendar os planos desses caras, você precisa assistir ao último episódio da série original O Rastro do Coyote. Neste último episódio, trazemos casos reais de flagrantes de fronteira que parecem ficção, mas são assustadoramente apenas casos da vida real. O link do episódio está na descrição deste vídeo. Hoje, eu estou ficando por aqui e te encontro em breve e também lá no Rastro do Coyote, no canal Daniel Toledo e Advogados Associados.